Hoje, em especial, eu me sinto muito emocionada por causa da vivência que nós tivemos aqui. Alguns alunos do terceiro ano do ensino médio vieram até aqui dar depoimentos, responder a perguntas sobre como era a escola na época deles. E aí, para minha surpresa, muitos deles já haviam sido meus alunos. E para mim é muito gratificante ouvir o que eles têm a dizer a respeito da escola. Das pessoas, como é que era a nossa relação com as pessoas, porque elas já têm essa ideia de quão importante é se relacionar com os outros e ter esses laços. Esses laços, principalmente com os professores, com os funcionários da escola. A gente falou para as crianças que a gente acha isso muito importante, porque a escola tem um ensino bem humanista e preza bastante pela relação com os professores e os funcionários. E que a gente acaba ficando amigo mesmo da tia da limpeza, da tia da cantina, da tia do elevador. Você está deixando o colégio este ano. De que ou quem sentirá mais falta? Por quê? Aqui você pode confiar em todo mundo, todos os funcionários, as tias da limpeza, as tias do elevador. Elas são suas amigas também, não são só os professores. Então, essa amizade você vai sentir mais falta quando você sair. Eu achei bem legal, porque eles contaram para a gente como era no passado deles e daí essa experiência eu achei muito legal. Muito legal porque a gente tem outras informações do colégio, mas o que a gente talvez possa ter para os outros quando eles estiverem aqui no nosso lugar. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente venceu, todo mundo que a gente conheceu, sabe, veio por causa do colégio. O que vai fazer mais falta é essa sensação de conforto que a gente tem aqui no colégio. E agora no final você é amigo de todo mundo, você conhece todo mundo. Os professores me marcaram, meus amigos que eu fiz aqui, hoje eu conheci todos eles no colégio. Gostaram muito de falar com a gente, fizeram várias perguntas, várias perguntas bem legais, que eu fiquei muito feliz de responder. E deu para perceber bastante como é que o colégio, o avanço do colégio mudou muito, desde que a gente estava há 14 anos atrás, quando a gente entrou na escola. Mas eu fiz pergunta, era se o uniforme mudou. Eles disseram que era um uniforme cinza, era short, cinza, e não tinha, era manga regata, né? Tinha gola na camiseta dos meninos. Eu achei interessante que eles falaram que a lousa antes era de giz, e era aquela vez de giz, não era de caneta, de lousa mesmo. O ambiente é muito legal, você tem as quadras, você tem um recreio muito maior que em outras escolas, os professores são atenciosos, sempre vão te tratar bem, sempre vão tirar suas dúvidas. O quanto eles já são pessoas formadas, com bons valores, o quanto foi importante essa vivência toda deles com os professores, as amizades que eles fizeram, e o quanto o Colégio São Luís é importante na vida deles. Essa é bem essa estrutura para o correctionismo. Eu which me woodám peer aqui, bem... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto